MÚSICA 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 Obrigado, meu mestre, ela me solta a vida A luz que eu ia ser caminho também iluminar Eu vou seguir com os olhos, onde você anda Obrigado, meu mestre, obrigado, meu mestre, ela me solta a vida Obrigado, meu mestre, ela me solta a vida Vem, valeu, ainda sou, uma vez mais que a gente E você, meu mestre, eu não dou a sua cartoeira É desde aí, poesia Eu vou tocando na frente Essa é minha vida Obrigado, meu mestre Obrigado, meu mestre Na capoeira Obrigado, meu mestre Na distância, filha Obrigado, meu mestre Na capoeira Obrigado, meu mestre Na distância, filha